E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. As agências bancárias devem funcionar normalmente no atendimento ao público até a quinta-feira, 29 de dezembro. Já na sexta-feira, 30 de dezembro, as agências estarão fechadas e reabrem somente na segunda-feira, 2 de janeiro. Os clientes que necessitarem dos serviços bancários para o pagamento de contas de água, luz, telefone e TV a cabo, assim como os carnês com vencimento, entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, podem realizar o pagamento na segunda-feira, sem a incidência de multa por atraso. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FENABran, que também afirma que as contas com código de barra podem ser pagas normalmente nos caixas automáticos. Os clientes também podem fazer outras transações em qualquer dia e horário por caixas eletrônicos, sites dos bancos, aplicativos para celular e telefone. Além disso, o pagamento também pode ser realizado em casa lotérica, agência dos correios, supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados.